O Chávez era um cara que, ele estava aqui, não sei se o Lula tinha, mas lá tinha todos os domingos um programa dele. E ele passava das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Não, Silvio Santos. Mais de 12 horas falando. Isso é muito característica ditatorial. Claro, na Cuba também tem isso. Ele tinha um programa que chamava-se Alô Presidente. Mas é um alô grande, hein? E o cara chamava, por exemplo, o presidente, como se eu chamasse o presidente do banco tal, aqui no Brasil. E chamasse, ó, você não está aprovando o crédito para o povo, a galera que não está trabalhando. E tudo ao vivo. E o cara, não, mas as pessoas têm que trazer os requisitos para o crédito e tal. Ah, se você não aprovar amanhã tal crédito, vou tirar o banco de você. Ah, já estava enlouquecido. É, ou você me vende o banco. E a pessoa respondia, mas o banco não está em venda. Sim, mas você sabe que eu posso tirá-lo. E as pessoas começaram a vender os bancos no país. Exatamente. E aí, isso é muito interessante, porque nesse dia, a primeira vez, em três anos, você escutei um brasileiro que me disse, cara, eu conheci um deputado na época do PT que foi se reunir com o Chávez e eles pediram, do PT, pediram para o Chávez abaixar a guarda, não ser agressivo. Falar menos, falar menos. E nesse mesmo dia, o Chávez saiu e expropriou várias empresas. Então, o cara, ele se soltou, entendeu? Aqueles que seguravam o Fidel, todos eles, o Chávez se saiu do controle. E eu estou falando que ele fez o mesmo com todos. Com aqueles dos partidos que eu tinha apoiado anos anteriores, com os generais. Ele se saiu de controle e ele se tornou um cara que... O amor subiu a cabeça. É, subiu a cabeça. O ego bateu, ele percebeu que o povo estava do lado dele. Cara, está me recorrendo a muita coisa de agora. Os jornalistas, por exemplo, que fazem... O que ele fala no início é muito interessante, porque eu vejo características dos dois lados brasileiros. Sim, pra caralho. O que eu falei, aquele momento fome zero, né? E agora o momento... E essa questão midiática do, por exemplo, Bolsonaro... Midiática. É só live. Exato, é isso que eu ia falar. Se ele pudesse convidar o presidente do Itaú pra falar... Sim, porque o Bolsonaro... E se você ver as lives, por exemplo, do presidente Bolsonaro, são lives patriotas. Ele fala muito da importância do país. Não, e é uma live que ele chega e fala... Quer saber? A partir de amanhã eu não quero... E a galera olha e fala... Usa cloroquina pronto. O Chávez tinha isso muito também. O Chávez chamava, nesse programa, chamava tal governador. E... Ah, governador, por que aquela estrada tal não foi feita até então? Ele era um governador de direita, ou opositor. Ah, presidente, o orçamento não foi aprovado e tal. Então, mês que vem você tem que ter essa estrada lista, por sinal, tal, coisa. E isso ele fazia diante do povo, pra ele ganhar popularidade. Puta merda. E aí o povo ficava... É isso aí, presidente, o cara tem que trabalhar. O presidente, ele era tipo... Caralho, isso é muito foda, velho. O cara tem que ir trabalhar, tá roubando dinheiro, o presidente. E era... Mano do céu, mano, você tá me falando um bagulho... Caralho, cara. É impressionante como tem uma... Pode ser muita burrice essa pergunta, mas o governador não podia dizer não, não vou no seu programa. Tipo, então era meio... Aí eu vou... Não, porque ele ia falar, olha aqui, ele ia falar assim, olha aqui, eu chamei o governador e não foi. Ia ser nem isso. Tem algo também importante. Anti-Lula também, tá? É, exatamente. As pessoas que estão escutando... Estão achando que a gente tá, nossa, como o Bolsonaro é ruim e como o Lula é genial. Não, não. A gente percebe que o chavismo é Lula e Bolsonaro juntos. Ao mesmo tempo, exatamente. O chave é o protótipo de cara que todo país quer ter até certo momento. Pra consertar as coisas e jogar fora, cara. Não deixa ele continuar porque vai amar o que ele tá fazendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri